Bom pessoal, vocês já leram o título aí, eu precisava falar pra vocês né mano, já que vocês acompanham o canal, vocês acompanham toda essa jornada minha aqui no canal né, e eu não sei de um outro jeito pra falar a não ser em vídeo né, pra vocês entenderem, mas enfim, eu tenho que dizer que... Eu comprei uma cama solteirão pra mim mano, não, calma aí, se você tá achando que eu tô solteiro, mano, aqui ó, aqui ó, beats, beats please mano, ainda tô com o Mozão mano, Mozão Duda aqui ó, te amo, clickbaitzera pra vocês aí, hoje eu só vim falar que meu quarto diminuiu de tamanho né mano, porque meu quarto é um cubo, pra quem não sabe, eu vou mostrar aqui na câmera mano, fica até o final pra ver meu quarto, vai dar um spoiler de setup, mas enfim, meu quarto é um cubo, mas o Mozão quando vinha pra cá a gente tinha uma cama de solteiro normal mano, pequenininho, imagina duas pessoas numa cama de solteiro, pois então né, daí eu comprei um solteirão, o que que é o solteirão? E melhor dizendo né, nossa eu tomei aqui o mescalzinho quente, chegou a dar rotizinho né, mas enfim, o que que é o solteirão né mano, pra quem não sabe, é uma cama de solteiro um pouco maior, ah piada boa né, não, mas é verdade mano, eu comprei da Ortobom, vai tá um modelinho aqui embaixo, alguma coisa assim no set que eu comprei, enfim, mas enfim, comprei lá, é ortopédico, a minha coluna agora está reta gente, ó meu Deus, faz três dias que eu to dormindo nela assim ó, a minha coluna tá se ajeitando né mano, ó cama dura, não brincadeira, a cama é boa, é ortopédica, justamente pra minha postura ruim aqui né, na cadeira o dia todo, daí eu deito e ela meio que é reta tá ligado, minha coluna tá reta, enfim, mas eu to dormindo muito bem com ela, melhor do que antes, porque agora a cama tá melhor, pra constar, a câmera de solteiro normal tem 88cm, essa tem 1,8m, olha a diferença gente, é muita, ainda mais que sua pessoa vai dormir contigo né, enfim, eu vou mostrar aqui mais ou menos, deixa muito like, se inscreve no canal, desculpa se vocês acharam que tinha terminado o meu relacionamento, mas não mano, o mozão ainda tá no meu coração aqui ó, e no meu dedo, na minha vida, e eu amo ela, mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal, então bora, vou cortar aqui ó mano, já deixei tudo preparado ó, meu kit gay, não, brincadeira, é o kit de gravação, beleza, então vou mostrar aqui pra vocês agora na câmera, então cortou, olha aí família, eu tava aqui gravando né, desse ângulo, agora eu estou desse, bonitamente, esse é meu setupzinho, como é que tá mano, parece que tá perto né, mas enfim, esse é meu setupzinho, aquilo ali vai sair em vídeo, mas enfim, como é que tá por enquanto né, meu ventilador aqui que me acompanha na minha cara, mas enfim, galera, meu quarto já não é muito grande mano, mas agora, tipo, olha meu, olha, olha o espaço mano, a minha cadeira ia ter praticamente isso aqui ó, daí aumentou esse tanto aqui mano, enfim, essa cama é linda e maravilhosa, ó o Jubileu, Jubileu, você está, mano, eu tô aqui gravando o Jubileu, tu tá na cama mano, o que que tu tem pra dizer Jubileu, Jubileu? ó, o Jubileu pelo menos tá mandando um oi pra vocês e pra pedir, o que que tu pediu? Pediu pra deixar o like galera, deixa o like pro Jubileu, Jubileu, vem pra cá Jubileu, enfim, tá arrumadinha né gente, se a gente quiser gravar vídeos, mas pra mostrar pra vocês como é que ela é, e desculpa se tá pegando o vento, mano, ela é novinha, ela é da Ortobom Solteirão mano, é esse desenho aqui ó, é dura que é o caso, não brincadeira, ela é triboa, ela é ortopédica mano, enfim, tem os pezinhos, olha os pezinhos mano, eu tô mostrando o pezinho da cama, pelo amor de Deus, mas enfim, ela é muito top, eu não sei porque que eu tô mostrando um colchão né, mas enfim, é só pra dizer que eu comprei uma cama nova, pera aí, trocando a câmera aqui, agora vamos esperar, olha só, olha o barulho quando eu caio, oh my god, minhas costas, mas ela é boa mano, eu juro, aumentou muito espaço mano, me sinto um rei nessa cama agora, uuuh, ai gente, era só pra falar da cama, realmente é uma cama muito boa, e tipo, muito grande, e o meu quarto é muito pequeno, não, na moral, não sei se vai pegar mano, olha só, esse, entre a, olha o canto que eu tenho com a cadeira só, vocês tão vendo mano, diminuiu muito o meu quarto, essa cama, mas é o que o amor não faz né, a gente compra uma cama pro mojão dormir bem, quando vem pra cá né, porque a cama de solteiro tava triste mano, a Duda que sabe, beleza, então eu recomendo pra vocês mano, se tem espaço, compra uma de casal mano, não faz a namorada dormir numa caminha de solteiro, agora tem a solteirão né, a de casado é 1 metro e 36, ou seja, eu não conseguiria ficar com a cadeira aqui, ia acabar o canal tá ligado, Rafael não senta, mas enfim, daí eu resolvi comprar solteirão, demorei pra achar, e achei mano, eu achei tanto, eu tô dando graças a Deus que eu achei, e coube aqui a cadeira, mano, eu não ia conseguir, olha só o espaço que tem a cadeira, entre o roupeiro e a cama, cama de solteiro, de casal, não ia dar tá ligado, cama de casal tem 1 metro e 36 centímetros, essa aqui tem 1 metro e 8 centímetros né, que é solteirão, e a de solteiro ela tinha 88 centímetros, imagina só mano, tipo, isso aqui aumentou ó, esse tanto pra cá aumentou praticamente, então é muita coisa, pode não parecer né, mas é muita coisa, e é muito bom mano, isso que eu queria dizer pra vocês, é muito bom, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui ó, eu acho que aqui vai tá escuro mano, mas olha só, aqui ó, orto bom, sempre com você, eu não sei porque que eu mostrei isso, mas é só pra ter tempo de vídeo, enfim, e esse aqui mano, meu setupzinho, que era em outro vídeo mostrando ele, porque ele meio que atualizou, agora olha eu ali ó, quase mostrando as cuecas que tá caindo, mas enfim, ele meio que atualizou o setup, tá ligado, e ainda, mano, se der certo galera, eu vou mostrar um setup top, top de uma marca top, que vai me patrocinar, se der certo mano, deixa muito like, comenta aí, pra marca ver, que quer um setup, marca tal, que eu vou, mano, se der certo, mano, se der certo, eu não posso dar spoiler, eu não posso falar mano, porque daí se der errado, o pessoal vai me cobrar, mas enfim, então marca que der certo galera, comenta aí, der certo, sei lá, eu vou cortar e vou encerrar o vídeo, então, falou e fui! Bom pessoal, pra finalizar esse vídeo né mano, primeiramente, desculpa mano, quem clicou chorando já, falando, meu Deus, o Ralf acabou com a dor, e não sei o que, enfim, é pra realmente mostrar, e eu vou falar agora mano, eu comprei no site, que é da Fit, se eu não me engano, a Tricai, Tricai, enfim, vai tá na descrição aqui, eu não tô fazendo propaganda, não recebi, mas é um jeito legal, de mostrar a minha aquisição nova né, um colchão da Ortobom, solteirão mano, muito bom por sinal, é, vai ser o quarto dia, deixa eu ver, sexta, sábado, domingo, vai ser o terceiro dia, que eu tô usando ela, que eu vou usar né, e, enfim, ela é muito boa, ela é ortopédica né, então, eu que fico gravando, eu fico assim ó, eu não encosto mano, minhas costas, eu fico assim ó, tipo, isso faz muito mal pra coluna, tá ligado, enfim, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, barra, clickbait, então deixa muito like, se inscreve no canal, e é isso aí mano, torce pra gente conseguir um setupzinho top, da marca top, que mano, se der certo, eu vou trazer aqui pra vocês verem, enfim, valeu, falou e fui!